Então gente, Marco Rota da Caça, tô aqui na casa da Vanil de hoje, eu vim aqui trazer uma cesta básica, que um rapaz dos Estados Unidos doou essa cesta, doou pra várias pessoas e eu tô fazendo essa parte da entrega, entendeu? Eu já conheci ela há um bom tempo já e tô aqui na casa dela hoje, ela tá me autorizando a postar o vídeo e trouxe aqui uma camisa pra ela hoje, do meu canal Marco Rota da Caça e ela é uma pessoa trabalhadora também, precisa bastante assim, de ajuda e eu faço aquela parte também de de NSS, pra assessoria de NSS, sempre tá ajudando as pessoas e eu tô aqui com a Vanil de hoje, e aí Vanil, te fala um pouquinho aí da sua rotina de vida hoje? muito bom né, sempre na luta trabalhando, rotina de vida mais trabalho né, mais trabalho e lutando né, nossa vida, e a vida é uma vida mais sofrida? a vida é, minha vida não é fácil não né, sem o dinheirinho da renda é que lutar pra poder vencer e ver se ganha ele né, sustento de cada dia né, isso então gente, é, eu já tinha uma rotina já de essas doação, tenho uma outra rotina também de fazer campanhas quando a pessoa precisa, entendeu, de ajuda, arrecadação e hoje eu tô aqui na casa da Vanil de hoje, tô trazendo essa cesta básica aí do rapaz lá dos Estados Unidos pra ela, é uma ajuda a mais e também tô fazendo uma assessoria pra ela, pra NSS também, ela é uma pessoa que trabalha na roça, mora na rua mas trabalha na roça, uma rotina bem difícil mesmo e eu acabei trazendo uma camisa pra ela também queria agradecer ela e agradeço o pessoal aí, vamos desligando por aqui muito obrigado, valeu, tchau, obrigado meu povo